Hebreus, capítulo 4, verso 1. E o nosso tema hoje será A Palavra de Deus te torna réu. Talvez em mais uma tentativa de nos blindar contra todo tipo de doutrina e teologia rasa ou falsa, ou parcialmente verdadeira, que é uma teologia comprometida com o nosso sucesso, com riquezas temporais, com tudo aquilo que envolve o nosso ego, não que Deus não tenha planos de nos promover. Mas, antes de tudo, o primeiro compromisso da Palavra é nos acurralar. Eu só posso pensar progresso na vida espiritual a partir do Evangelho, se primeiro o Evangelho me fez réu. Porque, se a Palavra de Deus nos fez réu, toda a nossa relação com Deus e com a Sua Palavra não é de mérito. É subjugada, é uma relação humilhada. Tem um livro do Jonas Madureira, um dos principais teólogos vivos que o nosso país tem. E o nome do livro é Inteligência Humilhada. E ali ele tenta trabalhar esse conceito de devoção teológica e teologia devocional. O que alguns teólogos vão chamar de teologia orante e oração teologante. Então, enquanto eu estudo a Palavra de Deus, o meu estudo é reverente. Enquanto eu me devoto ao Evangelho, eu me devoto a partir dos termos da própria Palavra. E não a partir da experiência. Estou sentindo, eu acho, eu vejo, o profeta disse, eis que eu tenho uma nova revelação. Não. Absolutamente não. Então, Deus tem planos de paz e não de mal. A própria Palavra é clara quanto a isso. A partir desse ponto. Eu não mereço. Esse é o ponto. Você pode ser o homem mais santo da Terra. Sua reação, ela é humilhada. Eu gosto da perspectiva do apóstolo Paulo quando ele diz, eu tenho uma certeza. Que o Senhor Jesus se revelou ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. E ele não estava em pecado. Eu aposto com você. É tão, para mim, revolucionário o conceito da graça de Deus atuando em Jesus, que todo o patrocínio aos nossos pecados que nós queremos encontrar na Bíblia, só usamos os homens de Deus do Antigo Testamento. Não podemos usar sequer um do novo. Um, sequer. Apóstolo tal mentiu, apóstolo tal roubou, apóstolo tal caiu, apóstolo tal adulterou. Não, não tem. Não que não fossem falhos. Mas justamente porque eles estavam naquilo que a lei prometeu. E o próprio apóstolo Paulo tratou isso aos romanos. Foi impossível a lei. Agora está disponível a nós em Cristo Jesus. A lei sinalizou o que está disponível para a gente viver agora em Jesus. E aqueles homens abraçaram. Como judeus, eles estavam aguardando o que se revelou por meio de Jesus. Então, eles não brincaram. Não que os homens do passado, do Antigo Testamento, brincaram. Mas eles lidaram com aquilo que Paulo revelou. A carne enfraquecida por causa do mandamento. A intenção do mandamento não era nos fazer obedecer. Era nos fazer réu. Tem o livro de Martinho Lutero, Nascido Escravo, que é revolucionário. Por incrível que pareça, quando o mandamento diz, não roubarás, o mandamento não está dizendo que você vai conseguir obedecer. O mandamento está deixando claro o que é a verdade, o que Deus quer, ao mesmo tempo que te coloca em uma posição de desespero, porque você não conseguirá obedecer o que Deus requer de você. É por isso que Jesus, o nosso Senhor, diz, sem mim, nada podeis fazer. O querer e o efetuar, o apóstolo Paulo disse, é do Senhor. Meu Deus, eu não estou conseguindo orar. Até o querer orar, defende Deus. É surreal. Então, a lei ou o mandamento de Deus quer nos colocar numa condição de desespero, porque somente essa pessoa que se tornou réu diante de Deus, clamará pela solução. Infelizmente, o raciocínio evangélico imaturo não vai alcançar esse pensamento. Mas quem, de fato, aqui mergulhou na graça de Deus entende muito bem o que eu estou dizendo. Somos incapazes de dar uma resposta adequada a Deus. Então, é Ele que guia todo o processo. Então, se Deus me pede algo, eu não consigo fazer o que Ele me pediu, qual é a reação? Desespero e clamor. Estava conversando ontem, hoje, de manhã, a gente estava em Uberlândia, acordamos umas cinco e meia e fomos tomar um café na roça com o pastor José, como ele diz, pãozinho quente, o leite de vaca lá tirado na hora. E a gente vai, muito em breve, essa semana eu acho que não, mas na outra, a gente vai debater teologicamente, vocês podem acompanhar, um assunto polêmico, porém verdadeiro, Deus não quer um país cristão. E a gente vai acabar com a falácia que o Brasil é do Senhor Jesus, porque não é. O que está na cabeça de um crente quando ele diz o Brasil é do Senhor Jesus? Porque na cabeça do evangélico é o ministro evangélico, o presidente evangélico, o deputado evangélico. Não, mas isso não é uma nação que glorifica o Senhor. Porque, olha só, o que eu estou querendo mostrar para você? uma condição de desespero tal que vai te levar a uma sujeição absoluta a Ele. Senhor, os discípulos disseram, os primeiros discípulos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Em nenhum momento Jesus respondeu pedindo para os discípulos providenciarem uma solução. O Senhor não disse a eles, abram a igreja. O Senhor não disse a eles, comecem uma agência missionária. O Senhor não disse a eles, comecem uma ONG. O Senhor disse a eles, clame ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Gente, não é o Brasil que é do Senhor Jesus, a existência é do Senhor Jesus. O Lula, sabe? A Dilma ou qualquer outro presidente está sobre as rédeas curtas de um Deus soberano. Porque se o governante é bom ou mal, a gente gosta ou desgosta, esse Deus que tem a rédea da criação sob controle está abençoando alguém e confrontando alguém. Em alguma medida, um Lula que não é bom para a maioria de nós foi bom para alguém. E o presidente que está posto é bom para alguns e terrível para outros. Porque ou nós cremos na Bíblia toda, estamos servindo um Deus que é autor da história, ou a gente está servindo um Deus que é vítima e a gente precisa ajudar ele. Inclusive, eleger um presidente evangélico para a gente tentar solucionar os problemas da nossa vida. A história tem dono. Jesus, Jesus, a palavra de Deus disse, rogue ao Senhor da Seara. Então, assim, a Seara tem dono. Eles relataram um problema. Eles disseram, o problema está sob controle. O problema tem dono. A Seara tem dono. E ninguém pode tomar uma providência sem que ele autorize. Então, não recomendo vocês trabalharem sem o consultarem. Pastor, se é assim, por que votamos? Por que protestamos? Para testemunhar, porque, por exemplo, a soberania de Deus não anula o testemunho da igreja nem a evangelização. Não. porque é o testemunho da igreja que é um protesto que eu chamo de teoreferência. Nossa, um governo foi posto e ele, 90%, ele é bom para os planos de Deus. Esses 10% precisam ser alvo da crítica do povo de Deus, porque o povo de Deus ora a oração do Pai Nosso, na terra como no céu. Por isso, irmão, a nação brasileira não precisa virar evangélica e nem cristã, porque não é o plano de Deus. Deus já tem um plano sobre a sua cidade. E tudo que está acontecendo aqui e agora é um testemunho do que vai estar posto amanhã, além do rio da vida, eternamente. e João teve essa visão, eu vejo a cidade de Deus santa e adornada pela sua glória, ela desce. Então, não preciso, irmão, trabalhar para melhorar o Brasil, eu preciso testemunhar para o Brasil que a cidade de Deus, nos termos de Deus, com DNA de Deus, adornada com a glória de Deus, providenciada por Deus, desce dele. Aleluia. Então, para o Brasil, eu só protesto, para o Brasil, eu só testemunho. Mediante ao testemunho da Nova Jerusalém, eu digo para o Brasil que ele é réu no tribunal de Deus. Apocalipse 11, verso 19, os anjos na Assembleia Eterna dizendo, Senhor, é chegada a tua hora de levantares do trono e destruíres os destruidores da terra. E esse é o papel da igreja, mostrar para os destruidores da terra que ele só destrói a terra por enquanto, mas quando esse Senhor levantar do trono, descer a sua cidade gloriosa, todo aquele que maculou parcialmente, a vontade de Deus pagará um preço altíssimo. Então, o Senhor não quer um país evangélico? Seria um outro problema. Acabei de repostar no meu Facebook o oposto do problema. Vamos lá, que problemão? Laicidade do Estado, se você não sabe, o que é a laicidade do Estado? A religião não intervindo socialmente em todas as questões. principalmente de maneira proselitista, porque se Deus deu o direito de descrê, quem somos nós de querer usar o aparelho estatal para representar a vontade do povo de Deus? Por exemplo, eu vejo o crente ofendido porque tiraram a Bíblia da escola, mas a escola não é a igreja, e na escola tem ateu, um bandista, kardecista e muçulmano. Esse Deus deu para nós esse sentimento de liberdade e de descrença. Porque deixando o Evangelho de lado agora um pouco e falando de democracia, você acha que é justo? Eu não quero crer em Deus, porque que, e eu estou pagando mensalidade, porque que você quer forçar o seu Deus dentro da escola? Aí eu vi o seguinte, tem dois ângulos do mesmo problema, a igreja querendo se impor de maneira absolutista, anulando também direitos de quem não crê ou quem tem outra religião. o pessoal da ideologia é safo, porque eles vêm com a conversa de o Estado é laico, mas na percepção deles, eles querem um Estado ateu ou Estado politeísta, excluindo o cristianismo. Acabei de repostar um banner no meu Facebook do tipo assim, Exu nas escolas. Aí, pessoal, revolucionário, pode? Não, não pode nada. Lugar da escola é matemática, ciência, português. Então, olha a grandiosidade do problema. E essa conquista de laicidade, ela é dos reformadores. Cidade dos homens, cidade de Deus. Cidade de Deus influencia a cidade dos homens? Sim, mas qualquer cristão biblicamente coerente entende que essa influência não é a mesma coisa que dominância. Porque, por exemplo, eu vou criminalizar quem não crê? Eu vou criminalizar quem não vai responder às pautas cristãs empurrada dentro do Estado? Vamos ter novas inquisições de fogueiras queimando os descrentes? É isso? Então, esse não é o caminho do verdadeiro evangelismo. podemos e devemos influenciar. É quase a mesma pregação minha todo domingo, só muda versículos e abordagem, mas o raciocínio é o mesmo. Uma igreja triunfante atuando na segunda-feira. Mas isso não é a mesma coisa de dominionismo, que é uma falsa doutrina, que é a tese dos sete montes, que o cristão vai dominar todas as esferas da sociedade, que todos nós seremos cabeça e não cauda. Agora, recentemente, os generais. Graças a Deus que o pastor Silas se posicionou. Porque ele falou bem assim, 40 anos no exército se se tornar general. Mas, obviamente, quem está te propondo está te vendendo. Mas, eu levo você mais uma vez a essa questão, o peso da palavra. Por que nos tornamos grandes e pequenos ao mesmo tempo? Não aceitamos os termos da palavra. Queremos uma teologia de felicidade. Queremos uma teologia que nos desobriga de Deus. Não. Queremos uma teologia no qual Deus não nos ofende. Queremos uma teologia onde a gente não é réu de Deus. Queremos uma teologia onde nós não estamos diante do tribunal de Cristo. Paulo falou isso em suas cartas. Cada um de nós, individualmente, se colocará diante do tribunal de Cristo. ou seja, toda teologia cristã é uma teologia onde Jesus em vida para nós é advogado, mas depois da nossa morte ele se torna o nosso juiz. De sal, de doce e mista. Cabe ao cliente escolher o que quer no dia do Senhor. Então, por que que essa igreja que nós achamos que cresceu acha que cresceu, mas não cresceu? porque é a grandeza de um oceano, mas se tiver uma profundidade de piscina plástica de criança, no fim, não vale a pena. Então, se eu der ao homem pecador o que a alma pecadora deseja, é óbvio que eu vou encher qualquer igreja. Perguntaram para mim mais uma vez, pastor, responde de verdade, revelar CPF é profecia? Querido, só se a pessoa pagasse suas dívidas, isso seria a revelação. Assim, seu CPF, o meu, 007, pá, 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 e descobri o tanto de dívida que eu tenho e pagar, aí seria uma profecia top das galáxias. Agora, o Serasa sabe o número do meu CPF e não está profetizando nada. E a gente é tão besta que nem sabe que esses falsos profetas, eles estalqueiam antes de pregar aquela igreja nas redes sociais. Eles linkam as fotos que são marcadas entre famílias, aí você está todo abobalhado, não quer a palavra, só quer conveniência, ego, sucesso, restauração de casamento, prosperidade financeira. Aí vem um cara aqui no púlpito e você já vem do precedente que você terceirizou sua vida, você não protagoniza ela, não é você e Deus mais, é você querendo falar com Deus por intermédio de alguém. Você está pagando para isso. Quando um pastor é o coach para desbloquear você, para ver se você consegue ter acesso ao divino. Aí vem um cara que estalqueou a tua vida e diz, Francisca, filha da Filomena, sobrinha do Clodoaldo, e daí, gente, eu quero saber o que está escrito. Eu quero saber mudar em que minha vida? Camarada, saber de quem eu sou pai, de quem eu sou filho, com o que eu... Não muda em nada. Só me emocionaliza diante de uma responsabilidade que eu ainda não assumi. Mas eu fiquei sabendo recentemente que tem a lei da ação pública. Já estou com quatro advogados trabalhando e a gente vai. O povo fala, mas se criar uma lei contra o falso profeta não vai virar bagunça contra os verdadeiros? Não, irmão, qualquer país que se preze não aceita essa vagabundagem, não. Assim, eu fui dar uma de detetive gospel só numa tarde. Fui em dez perfis, tudo comprado. Aí a gente vai do precedente que minha mãe, minha mãe não terminou o ensino fundamental, tem suas limitações e tal, mora ali em Águas Lindas, entrou no Facebook na live lá do Xeramanaya. CPF para cá, placa de carro para lá e você tem que fazer um pix da sua idade. Meu amigo, um país que se preze permitir que uma expressão religiosa, mesmo no âmbito virtual, fale em nome de uma pretensa fé e diga para os ouvintes daquela fé, dizendo, olha, qual é a sua idade? 67 anos. Você tem que fazer o pix da sua idade para você receber? Por favor. Estava lendo Agostinho de Ipona para os católicos Santo Agostinho, ali é tênue, mas ele já trabalhava isso aí, olha, quanto tempo. Ele é da Patrística, os pais da igreja, antes dos reformadores, muito antes, século I, II e III da igreja. Agostinho de Ipona trabalhou para que o Estado fosse parceira de Deus para prisão ou execução de hereges. Então, o problema não é novo. Porque, vamos lá, os caras compram. Eu entrei numa live no Facebook e falei, não é possível, não é possível. Falei para aquela, aquela falou bem assim, tu está com inveja que a live do falso profeta tem mais gente que atua. tirou, manda comigo lá. Eu falei, bicho, não é possível, uma live com mil compartilhamento, ô louco. Nem sei responder se deu uma inveja gospel mesmo, mas eu falei bem assim, meu irmão, o cara não abriu a Bíblia, mil compartilhamento de uma live, meu Deus, é muita transformação. Aí eu fui ver, quando eu cliquei, irmão, assim, olha, só fake, um, dois, três, quatro, ABCD, feira das mulheres da Bahia, do tipo assim, tudo comprado. Aí você entra nesse desespero, velho, é de Deus, mano, mil pessoas compartilhou esse negócio aqui, eu vou pagar, então, o pix da minha idade, vai que rola. Pastoras, uma pastora chegou para mim, pastora de Deus, madura, dizendo, eu estava num dia mais, eu fui lá na corrente de sal da Universal, para ver se eu ia cair endemoniada, estava tão atribulada, e eu assim, meu Deus, se uma pastora está cedendo, imagina a minha mãe, olhando essa pressão virtual, 10 mil curtidas, um milhão de seguidores, mas se você for na página do falso profeta, e clicar nos seguidores, pode rodar assim, 100, 200 primeiros, depois é só fake, árabe, chinês, japonês, porque, irmão, um advogado amigo nosso, advogado não, delegado aqui, de uma delegacia civil, de uma satélite, eu mandei para ele os caras, falaram, pastor, bem provavelmente, já virou quadrilha, já virou escritório, mas eu não posso fazer nada, não tem uma legislação eficaz, é uma questão de pequeno potencial ofensivo, vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Eu estou tão bom nesse negócio, que ele falou, me arrume o telefone, o CPF do Caba, eu arrumei, eu estou quase um giraia de Jeová, aí eu dei para ele, falou bem assim, vagabundo o cara, responde por estelionato, e tem cinco meses, que agrediu a esposa, com um soco no rosto dela, mas estão por aí, mas como disse Paul Washer, eles são o castigo de Deus, ao falso cristão, porque você não está querendo, levar a Bíblia a sério, gente, eu não vou de cafezinho não, tiver um chazinho, para me acalmar, é responsabilidade nossa, porque se essas pessoas ganharam espaço entre o povo de Deus, muitos de nós, baixou a guarda da responsabilidade, porque quando um cristão se torna responsável a partir daquilo que está escrito, essas coisas não se crescem entre nós, mas o nosso problema é que a gente quer mais experiência, a gente quer isso, a gente quer pecar e ser salvo, quer pecar e enriquecer, quer pecar e ser curado, aí esse pessoal vem dando para nós o que a gente quer, em Adão, porque assim, tire o fator dinheiro e o fator cura dessas, e o fator restauração dessas profecias, e veja se o povo vai, vai querer, eu recebi uma situação onde uma esposa falou isso, está acabando o casamento, aí ela tinha também já cansado daquele casamento, ele traiu muitas vezes, e ela traiu uma vez, e quebrou tudo, e vai cada um para o lado, mas ela falou bem assim, sabe por que eu vou sair? Eu não vou sair porque eu traí, eu não vou sair porque ele me traiu, eu vou sair porque ele tem, assim, a nossa vida é essa bagunça, e há 20 anos ele tem uma profeta de estimação que ele sustenta por mês, 2 mil, 3 mil reais de salário, para essa mulher profetizar, meu Deus, que loucura, imagina, ah, traí minha esposa, mas assim, aí ele não consegue ver a vida de maneira integral, a vida é fragmentada, aí ele tem que sentar com oráculo, como que vai, é empresário, próspero, como vai ser os negócios mês que vem, um tarô, gospel quase, porque a gente não está aceitando o peso da palavra, manda os pastores, abrir a Bíblia, para você ver, se fica um, a igreja está cheia, irmão, porque a Bíblia não está aberta, não que igreja cheia seja o problema, pediram para eu me posicionar, até a Keila também me pediu a opinião, que a esposa de um pastor de renome, foi comentar, numa caixinha de perguntas, sobre as irmãs com barriga de fora na igreja, eu falei, concordo totalmente com ela, a Bíblia é clara sobre a mulher se vestir com decência, porém, o esposo dela, é defensor da teologia coach, perguntaram para ele, e a teologia coach? E ele falou, importante é pregar, nesse importante é pregar, todo mundo entrou dentro da igreja, sim ou não? aí a gente está colocando a placa da doutrina, na hora que o povo sai da igreja, ixi, eu não sabia que tinha que botar a barriga para dentro, na hora que está saindo da igreja, mas não era na hora que tinha que entrar, o que Jesus disse sobre isso? Ninguém entra no reino de Deus sem fazer cálculos, assim como o homem vai construir, para que não seja envergonhado na metade da construção, eu tenho que entrar na igreja sabendo que a igreja crê, sabendo que a igreja pensa, biblicamente, quando você for buscar uma igreja para congregar, não é uma igreja perto da tua conveniência, nem uma igreja perto do teu ego, é uma igreja perto da tua Bíblia, marca uma reunião com alguém que vai te atender, qual a doutrina dessa igreja? O que essa igreja pensa? Assim, hoje, infelizmente, tem que dar um Google no nome do pastor que você vai, se você for policial, puxar a capivara do pastor, perguntar se a igreja crê no céu e no inferno, perguntar se a igreja crê se a Bíblia é a palavra de Deus, olha só, gente, as perguntas que a gente tem que fazer hoje em dia. Então, eu falei para o pessoal, eu não estou assustado com as meninas com a barriga de fora dentro da igreja, eu estou assustado como elas tiveram tempo de não perceber que não é um ambiente, o que está sendo pregado? Por quê? Se a pregação é bíblica, você é réu, se você é réu, nem confrontar precisa de você, seja o desconforto do homem interior, da mulher interior. Porque uma das coisas do novo nascimento, irmão, é o simancol. Nem sempre precisamos ser confrontados pelo pastor, pela pregação, pelo irmão. Opa! Opa, calma aí. Um dos pastores que falam na minha vida, olha que interessante, há três anos, fomos tirar um tempo de férias ali no Recife, postei uma foto de regata, o telefone tocou na hora. O que é isso? Isso o que é, pastor? Você acabou de postar só coisa séria na sua timeline e agora o corpo está exposto aí? Não, pastor, eu estou de regata, estou na praia. Aí ele, é, me desculpe, eu passei rápido. Mas é isso, está na entrada, entendeu? Opa, saiu do padrão. Então, ou você entende interiormente que saiu do padrão, ou a igreja, os irmãos, a liderança, ei, saiu do padrão. Mas hoje você sabia que tem pastor sendo processado porque está confrontando os irmãos? Sabia disso? Se sentindo injuriados porque foram confrontados. Nossa igreja já excomungou duas pessoas em 15, 13 anos de igreja que nós temos. Já pensou se a gente excomungar alguém hoje, século XXI, politicamente correto? Meu Deus, processo, não é? As pessoas não querem mais compromisso com a palavra. As pessoas querem que Deus as sirva. Mas elas não querem mais servir a Deus. Elas não querem saber qual é a vontade de Deus, qual o propósito de Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer. Então, as pessoas estão prometendo cura, restauração e prosperidade sem compromisso, onde eu posso abandonar Jesus em qualquer esquina. Eu quero. Aí as pessoas falam, importante é que as pessoas estão convertendo. A quê? Porque o que te converte, te mantém convertido. A quê? Essas pessoas estão convertendo. A quê? Porque se é pela cura, quando ele não curar? Se é pelo dinheiro, e quando ele não prosperar? E se é pela restauração, se ele não restaurar? E só o crente convertido dá razão a Deus. Você morre crendo, mas você morre com fé nele. E não no resultado que ele pode te dar. Seria maravilhoso se ele nos prosperasse. Seria maravilhoso se ele nos curasse. Seria maravilhoso se ele nos restaurasse. Mas se ele não fizer, continua sendo Deus. Compromisso dele é com a glória do nome dele, não com o meu problema. Deus não podia ter feito o primeiro filho de Davi com Betseba no ato de Adutério ficar vivo? Olha como é a atitude do homem de Deus. Clamou sete dias para Deus mudar o decreto. Deus não mudou, o homem de Deus tomou banho, se vestiu, se perfumou, adorou, jantou, chavecou Betseba de novo e dormiu com ela. Culpou Deus por nada. Por quê? Quem está convertido sempre dá razão a Deus. Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Ponto final. Se Deus fizer glória, graça, dom de Deus, obrigado, Senhor. Se ele não fizer, irmão, a nossa posição é de humilhação. Deus não é cúmplice dos nossos planos. Deus tem um compromisso com a glória do seu nome. Vai ler salmos como dever de casa, por amor do teu nome. Quando o salmista pede, sabe? Ele glorifica o Senhor em temor, em postura reverente. Tudo que pedimos a Deus, tudo que clamamos a Deus, fazemos de uma posição humilhada, reverente, servil. E não enquadrando a Deus, Ele não é réu, nós somos. Porque assim, mesmo que aparentemente funcione, essa conversão não se sustenta. Uma hora alguma coisa estoura na jornada. Porque o que sustenta um crente, irmão? Bíblia. Palavra de Deus. Até na escassez das experiências. Porque assim, eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. Um tempo de escassez da presença, onde parece que Deus sumiu. Quem já sentiu isso? Levanta, eu sou o primeiro. O meu primeiro pastor, um dia, duas experiências que ele me deu, que marcou a minha vida. Primeiro, eu era voluntário da igreja, chegava 8 horas, saia 18, limpava o banheiro, varria a igreja, tal. Aí, volta e meia, ele chegava e tomava café com a gente, os voluntários ali. Aí, um belo dia, ele falou, Anderson, já pensou em desistir? Hoje? Aí, eu o quê? Oxe, né? Que isso, pastor? Me respeita? Sou crente convertido? Claro que não. Aí, ele falou bem assim, está melhor que eu. Todo dia, eu penso em desistir. E saiu. Aí, para piorar, domingo, no púlpito, ele disse, irmão, cheguei cedo para orar na igreja e fui tomar café aqui na lanchonete do lado. Quando eu sentei lá, eu pedi uma carteira de cigarro e a cerveja mais gelada que tinha na lanchonete. Irmão, assim, eu segurei na cadeira, suava frio. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Tinha uma vontade de sair, uma vontade de gritar, uma vontade de esmaiar. Aí, ele falou, eu peguei a carteira de Hollywood, não sei nem se existe ainda o Hollywood, né? Aí, ele falou, peguei a carteira de Hollywood e peguei a Brahma, uma escola gelada e botei em cima do balcão. E o povo todo, sabendo que ele era pastor, em pânico, né? Assistindo aquilo lá. E o pastor tomando um café, comendo pão de queijo e a carteira de cigarro e a garrafa de cerveja em cima do balcão. E o povo trabalhando e gelado. Qual a próxima cena dessa novela? O que vai acontecer? Aí, o pastor tomou o café, comeu o pão de queijo, pegou a carteira de cigarro, pegou a garrafa de cerveja e botou na frente dele, dizendo, hoje eu estou num dia mal e eu estou com muita saudade de vocês. Ah, Hollywood, como tu me acalma. Ah, Skol, quando você desce gelada. Nossa, que saudade de você. Aí devolveu para o cara. Pode guardar. E foi embora. Isso é o que eu estou querendo ensinar para você nessa noite. O peso da palavra. Isso não significa super-heroísmo, uma blindagem para sempre. como se todos os nossos problemas fossem resolvidos na cruz do Calvário. Não, irmão. Na cruz do Calvário, nós temos companhia para os nossos problemas e não solução deles. Diante dos nossos problemas e até da nossa morte, não estamos sós. Mas antes de devolver, ele disse, eu estou com saudade de vocês, mas vocês chegaram atrasados. Jesus chegou antes. E eu só queria conversar com vocês. Apareceu o salmista, acho que é Salmo 103, o salmista falando com a alma dele. Imagina, é um dia de desespero. O salmista puxa a cadeira, quase um... Freud explica, ó minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Deus perdoou todos os teus pecados e transgressões. Deus te curou. Ainda louvarei ao Senhor diante da assembleia. Imagina. Se nós somos o cristão da experiência, cedemos. Se nós somos os cristãos da palavra, resistimos. Amém, amém. Então, a igreja está cheia de pessoas que querem resolver problemas. Não estava no meu script, mas aqui eu achei o trilho. Esse é o problema da igreja evangélica. Ela está cheia de pessoas querendo resolver problema e não se renderem a Deus. E não adorarem a Deus. e não viverem para a glória de Deus. E não reverenciarem a Deus. A gente não vai falar como Ruth quer o viva, quer o morra. A gente não vai falar como Daniel falou. A gente não vai falar como Jó falou. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Não sentimos o peso da palavra. Estamos num tempo vivendo uma teologia fácil onde Deus existe para satisfazer os nossos caprichos. Então, Deus não cura, pastor? Demais, irmão. Cura, restaura, salva, prospera. E daí? Por que vai ficar? Se ele restaurar o meu casamento, Jesus disse que o meu casamento com a Keila não é eterno nos moldes de lá. Nem sei como vai ser. Então, seria muito bom se ele resolvesse o meu problema aqui. Mas você não entendeu aqui que mesmo um problema resolvido é sobre agora. E a preocupação maior do crente não é sobre agora. É sobre o depois. É sobre o depois. Perceba o que eu estou dizendo justamente nas nossas canções. Nossa igreja tem vivido um resgate, um garimpo quase de canções. Nos últimos 15 anos se mudou o foco do louvor da igreja. Não é mais o louvor que se dá a Deus, é eu, nós, o nosso problema. Não é mais ah, não gostei do culto. É culto, macho, não é palestra. E culto é para Deus. Você não tem que gostar de nada aqui no culto. É culto o nome, ó. Não é treinamento, não é palestra. É culto. E quanto menos você gostar do culto, melhor. Porque isso é a prova que o culto te irritou. Se o culto te irritou, prova que você não está perto e não está bem com o Senhor. Porque, irmão, para a palavra santificar ela tem que irritar. E por que ela vai irritar? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus é santo, nós pecadores. Como essa equação ela é benéfica? Não é, irmão. Deus é luz e nós trevas. Deus é santo e nós pecadores. Como? Como? Deus vai se aproximar de nós e a gente vai dizer ai, glória. Está doido, senhor. Por que a gente tem que nascer de novo? Porque a natureza de Deus é incompatível ao convívio com o nosso. Então, se o sangue de Cristo não nos lavar, nos regenerar e nos der uma nova vida, nem a capacidade de nos apresentarmos diante de um Deus santo e glorioso nós teríamos. Então, você não vem para um culto, amado, para ficar feliz. Você vem para um culto para obedecer, para aprender a se render melhor ao plano de Deus e à palavra de Deus. se você não sair de um culto entendendo que você deve a Deus, não foi um culto. Pode ser o culto que te curou de uma enfermidade literal, mas a cura te dá um senso maior de culpa e de responsabilidade porque você não merece. e se você recebeu é pior. Senhor, o Senhor curou dez, um voltou, nove foi embora. Esses dez foram embora dizendo, uhul, fui curado, não estou enrolado. Eles receberam. E ao receber, eles poderiam ceder, mas não cederam. Por isso que, na minha lógica, eu digo que o pior dos castigos de Deus é o crescimento, tem gente que cresce para ser punido por Deus. Porque tudo aquilo que Deus dá deveria nos responsabilizar. Hebreus 4,1 assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pensem que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram, pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse, assim virei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho, mas em outra passagem, Deus diz, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para alguns, entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da desobediência, por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi há muito tempo, nas palavras já citadas, hoje se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Verso 12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra a alma e o espírito entre a junta e a medula e trazendo a luz até aos pensamentos e desejos secretos dos homens. Nada em toda criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos e é a Ele que prestamos conta. Três coisas para chamar a nossa atenção. A palavra, o descanso e a fé. O autor de Hebreus pontua isso. Existe uma fé que nos leva ao descanso e esse descanso é proporcionado pela obediência à palavra de Deus. Uma coisa está linkada à outra. Então, assim, no meu conceito de morrer bem é melhor que viver melhor agora é nesse conceito do descanso. Se fôssemos hoje, nos vemos em descanso e, por isso, em protindão para transicionar dessa vida à vida eterna? eu vejo, não que a gente não tenha que ter preocupações, essa pandemia que teve, todas essas questões, mas eu vejo gente irritada e desesperada justamente porque temem a morte e não porque são empáticas e amorosas e querem ver o bem das pessoas, não, as pessoas têm medo, medo de morrer e medo de morrer para mim é um sinal claro que você não vive no descanso da fé porque ao viver no descanso da fé a fé prometeu, ninguém aqui quer morrer, nem eu, mas a fé prometeu, se eu abracei a fé e me submeti à palavra, a palavra me dá uma garantia, o Senhor conhece os que são seus, primeiro ponto é eu não morro só, segundo ponto é eu não morro à segunda morte, terceiro ponto o escritor de Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo, então já me coloque imediatamente diante da majestade de Deus, quer para um destino da segunda morte, quer para um destino da segunda vinda, isso é descanso, porque descanso é fé e fé é rendição, fé é obediência, eu sei como eu vou morrer, porque eu sei como eu decidi viver, mas porque as pessoas estão com dúvida da morte, porque as pessoas estão com dúvida da vida, elas não se rendem ao Criador em vida, por isso que elas temem a morte, como se a morte para elas fosse uma loteria, um bingo, elas não sabem o que vai acontecer depois da morte, mas aquele que tem fé vive no descanso, o descanso do apóstolo Paulo em Filipenses 4, que já ensinamos a vocês há uns dois meses atrás, os emocionados pecaram nove, se não me fala a memória, tudo posso naquele que me fortalece, e a gente já desconstruiu aqui com vocês, que esse tudo-poder do apóstolo Paulo não é um tudo-poder para tudo resolver, é um tudo-poder para tudo suportar, porque um crente que vive no descanso entende que o seu problema é por enquanto, problemas existem, mas tendo Deus em sua majestade como companhia para a gente encarar aquele problema, o problema não dura para sempre, uma hora o problema acaba, uma hora a provisão chega, uma hora a cura chega, uma hora a restauração chega, então ao mesmo tempo que o nosso coração não reside nesse fato, temos a convicção que o Senhor faz o que faz, mas o nosso foco primário é Ele, e não o que Ele pode fazer, mas você percebeu quando lemos a passagem do a palavra de Deus é viva e eficaz, na minha versão viva e poderosa, gente, a gente está num tempo onde a metáfora da palavra de Deus é pluma, bombom e chocolate, parece que as pessoas entendem, interpretam esse versículo dizendo, e a palavra de Deus é como uma rosa cheirosa que desabrochou no jardim das minhas vaidades e ambições, mas o autor bíblico diz, a palavra de Deus é como uma espada, então a gente está num tempo de um Deus colorido, de um Deus fofinho, de um Deus usinho carinhoso emanando corações, quem é da geração dos usinhos carinhos dos usinhos carinhos? Deus é tão sério no que está nos propondo que a analogia a sua palavra é espada, Deus é tão sério, então o objetivo da palavra de Deus não é primariamente te fazer bem, mas te revelar, te dar um quadro sobre o seu estado, virar o espelho, mostrar para você que o seu problema não é a economia, não é a cultura, não é a política, e nem é o casamento, e nem é o outro, o seu problema é você, em sua rebelião a Deus e a sua palavra, então o objetivo da palavra é colocar você na parede, o objetivo da palavra é te expor, mas sabe qual é o seu problema? você está viciado em uma geração de pregadores que te ensinou a ser um crente par, a pegar a palavra e jogar bem longe de você, dizendo, se minha esposa estivesse no culto, e você joga a areia da responsabilidade para longe de você, mas a pregação bíblica te dá uma inchada e não uma par, e uma inchada quando você crava na terra, você puxa a terra da responsabilidade de você, a Bíblia só funciona para aqueles que a leem na primeira pessoa, eu, a Bíblia só consegue ser lida por aqueles que se permitem ser lido ou lida por ela, enquanto eu leio a palavra, a palavra me lê, me expõe, me desnuda, me enquadra, me torna réu, me responsabiliza, me deixa consciente dos meus erros interiores que são piores ainda, que eu posso chamá-los de virtude, quantos pecados refinados e sofisticados a gente não tem, até os nossos atos de amor podem ser os mais miseráveis pecados que nós cometemos, isso é aterrorizante, o apóstolo Paulo diz, quando eu quero fazer o bem o mal se faz presente, a nossa bondade está contaminada pelo pecado, servir alguém que está passando fome pode ser a pior da blasfêmia que a gente pode cometer, porque primeiro, se a gente tiver culpado, a gente acha que dar marmita para essa pessoa vai nos absorver, primeiro ato de idolatria, de orgulho, de vaidade, segundo ponto, talvez a gente não ame essa pessoa com amor cristão, mas a gente ama a vaidade de ser visto amando essa pessoa, então o nosso estado é desesperador, nós somos essencialmente inúteis, o que na teologia a gente chama de depravação total, depravação no sentido de inutilidade, nulidade, o nosso interior não é bom, os nossos atos de bondade são maus, porque são comprometidos com o lucro, mesmo que seja a fama, a vanglória, meu Deus, como o pastor Anderson é um cara amoroso, talvez eu esteja em pecado ao liderar 35 projetos, talvez eu chegue lá e ele diz, tudo vaidade, tudo expressão daquilo que não foi construído por dentro, quis fazer por fora o que eu não fiz por dentro, rejeito os teus 35 projetos e até o teu pastoreio, porque não está lá em Mateus 7, Senhor, Senhor, não foi no teu nome que curamos enfermos, expulsamos demônios e eu não vos conheço, estamos, irmão, contagiados pelo pecado de Adão e Eva em todas as esferas da nossa vida, hoje, infelizmente, a gente consegue com muita facilidade transferir a adoração que devemos a Deus e depositamos em qualquer coisa que nos dê imagem, visibilidade, olha o YouTube, tirou o dislike, para mim isso é a maior comprovação do desespero do coração humano que não consegue lidar com o dislike, só tem like, não tem dislike, porque as pessoas adoram a si mesmo, as pessoas não estão prontas para o feedback, eu mesmo como pastor estou cansado, porque as pessoas querem um guru, as pessoas não querem assim, pastor, eu vou comprar uma bíblia para você, macho, leu o quanto da bíblia esse ano, leu quantos livros do problema que você quer que seu guru resolva, como se as pessoas achassem que um pastor tem uma varinha mágica, que a oração do pastor é mais poderosa, não, a vantagem do pastor é que ele deve mais a Deus que você, a bíblia diz que aquele que decidiu ensinar tem duplo juízo, em nada eu sou melhor que você, não, obviamente que a experiência traz um norte mais eficaz, a graça capacitadora na unção para edificação, pastoreio, ensino, ok, mas por exemplo é todo mundo filho, com acesso ilimitado e esgotável a presença do pai, como você pode ser filho de Deus há 10 anos e está mudo nesse relacionamento achando que o seu pastor é o seu ventríloco, é ventríloco, né, cara que mexe com boneco, não, senta aqui no meu colo, deixa eu mexer sua boca para com Deus, assim como eu estou casado há 15 anos com aquele e não preciso usar você para me comunicar com ela, aí você tem anos de fé e precisa que uma pessoa faça o intercâmbio, gente, um pastor é um norteador de escolhas, um pastor é um norteador de decisões, mas o pastor não é o guru que toma essas decisões por você, a decisão está tomada e o pastor norteia a decisão, eu quero glorificar Deus, qual o melhor caminho para iniciar isso, pastor, direito ou esquerdo? ou poderia estar escrito e a palavra de Deus é como uma pluma, é isso, quase isso que está acontecendo, que palavra, chega, chorei, o que foi dito? Não sei, mas chorei, profetizaram para mim no culto hoje, foi, foi bênção, não sei, mas gritei, pulei, charamanaiei, aleluiei, não é assim, irmão, armadura é a palavra, quantas vezes eu ensino a vocês que a profecia existe, mas ela é ouvida de maneira lúcida, porque Paulo escreveu aos tessalonicenses na primeira carta, julgue todas as coisas concernente à profecia e retenho o que é bom e como eu vou julgar tendo a palavra como norte, eu tenho a palavra em mim, então vem alguém profetizando em nome de Deus, eu tenho instrumentos de avaliar se vem de Deus, pastor, como a profecia vem de Deus, se o fim dela é a glória de Deus, ponto, acabou, e se ela no fim coopera com o povo de Deus, porque assim, te ensinaram que Deus existe no singular, mas nada do que Deus faz no singular é pelo singular, tudo que Deus faz por você tem que desembocar no povo dele, no corpo de Cristo, na igreja, se Deus vai curar o teu casamento é porque Deus percebeu que em uma hora o teu casamento transborda para o corpo de Cristo, Deus vai te prosperar financeiramente, porque ele sabe que lá na frente o corpo de Cristo cresce com aquilo que você está recebendo, porque eu falei, falei ontem no machonarinho Uberlândia, se os coaches ao misturarem coach com teologia estão certos, está todo mundo na história do cristianismo errado, e ontem eu contei o testemunho do Jim Elliot, um missionário, acho que foi década de 70, uma equipe missionária mudou para o Equador se não me falo a memória com toda a família e aqueles homens sobrevoavam a ilha onde tinha tribos indígenas nativas e algumas violentas, extremamente violentas e canibais e eles faziam contato, jogavam presentes e no outro dia os índios colocavam presentes de volta, aí eles entendiam que os índios estavam fazendo intercâmbio intercultural ali, multicultural e decidiram descer e quando eles desceram eles foram brutalmente assassinados e esquartejados pelos índios, quatro missionários, acho que o piloto era o, se chamava Nate, mas o mais famoso entre eles se não me fala a memória era o Jim Elliot, quando a notícia chegou para as viúvas, a maioria quis voltar, algumas não, a Bíblia já estava sendo traduzida para os índios, voltaram pelo impacto e ter que enterrar esses homens de Deus, mas algumas esposas decidiram voltar com seus filhos pequenos, porque o legado dos nossos maridos não pode parar, nós temos que continuar a obra, Deus tem que se glorificar, e irmãos, elas com outra equipe missionária continuaram a fazer o contato com os índios, dessa vez eles aceitaram, não foram violentos, fez o contato multicultural, evangelístico, os índios começaram a se converter e quando esses filhos órfãos cresceram, o pastor que o batizou era um índio convertido que tinha esquartejado os pais deles, aí o cara vem com a ladainha que você vai reinar em vida, você pode morrer amanhã, macho, que balela de reinar em vida, se ele está certo, esses homens estão errados, o presente de Deus para ti pode ser esse, deixa eu falar, você é réu do tribunal de Cristo se você cair numa ladainha dessa, sabe por quê? Porque o teu Deus venceu perdendo, se qualquer pregador, qualquer pregação falar que você vai vencer sem rendição a Cristo e sendo propósito de Cristo a vitória, tu se coloca inimigo da cruz, porque o teu Deus é todo vencedor, sendo todo perdedor, se os demônios soubessem que a derrota de Jesus era a vitória dele e Jesus não tinha sido morto, não há sucesso evangélico sem cruz, o sucesso cristão é crucificado, o sucesso cristão tem objetivo, o sucesso cristão existe pregado em uma cruz, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, se você juntou tanto, se pedirem a tua alma hoje, para quem ficará, qual o objetivo de ter acumulado tanto? Não irmão, nem nos melhores dias desses quatro missionários eles iriam supor que eles teriam que morrer para os filhos converterem, os assassinos deles batizariam os filhos, assim, sentar, a gente está vivo, é nós quatro aqui, macho, Deus vai matar a gente daqui um mês, e daqui a dez anos, o cara que vai matar a gente vai batizar nossos filhos, você fala, você está louco, você está comendo uma feijoada nessa madrugada, você está visualizando o que é o sucesso cristão, o que é o sucesso evangélico, às vezes ele é uma história de derrota, mas ele é uma vitória eterna, esses quatro homens estão lá com o senhor rindo, caraca, o cara que me matou, ele me deu a primeira flechada bem no meio do peito, caramba, que coisa linda, por isso, deixa eu provocar você politicamente, estou pontuando, sinalizando muito você nisso, conservadorismo não é o evangelho, por mais que o conservadorismo sirva o evangelho em alguns valores, porque os radicais conservadores comemoram, eu falei isso ontem no machonaria mais de um ano e nem sei, que nem aparece mais no meu feed, vou até verificar mesmo se eu sair, mas tem quase um ano que eu não vejo nada que um cara como Siqueira Júnior posta, que é engraçadinho no início, os caras da equipe passarem com o CPF quebrado, CPF cancelado, isso é esse conservadorismo que está posto, mas não é a nossa fé evangélica, porque por mais que a gente defenda valores morais absolutos, para a nossa fé o bandido bom é o bandido convertido e não morto, porque vingança não é justiça, é porque daqui a dez anos talvez o bandido está batizando, eu fiz um podcast com o pessoal do Rap Gospel, quase caí da cadeira, bati na mesa que o meu microfone caiu, falou bem assim, um deles, parece que a igreja acha que Jesus foi crucificado entre dois empresários, mas não foi, foi crucificado entre dois ladrões, mas como disse foi Mark Lod Jones, não sei que teólogo foi, ou foi Spurgeon, dos dois ladrões, apenas um foi perdoado e salvo, para que ninguém se desespere e para que ninguém se convença, ou o Senhor vai salvar todos, não, ai meu Deus, mas a minha vida é terrível, não, mas calma, você pode ser salvo, a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante, se você não lê a Bíblia e deixa ela fazer o trabalho dela, você nunca vai conseguir viver a vontade de Deus, é mais cortante, se está dizendo que a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra a alma e o espírito, emoção, razão e transcendência é dividido, a gente fica nu, a gente fica exposto e despido diante da majestade de Deus, ela divide a junta e a medula e ela traz luz aos pensamentos e intenções do coração, como eu queria que o meu casamento fosse transformado, mas essa palavra que corta, ela pergunta lá no fundo assim, você quer que o seu casamento ou seu cônjuge seja transformado para a glória de Deus e para o benefício dele ou para o seu benefício? Porque 1 Coríntios 13 diz, o amor não busca os seus próprios então querer um cônjuge transformado é sobre Deus e sobre amar o outro como a si mesmo que é o mandamento cristão ou sobre você? Para que o outro deixe de ser um problema para você ou para que o seu ego seja satisfeito com a domesticação do outro às suas vontades para mim é fato e lá em casa quase todo problema conjugal se resolve porque a palavra já corta para os dois lados aí a briga que a gente quer começar nem começa porque a palavra faz o trabalho a palavra vai lá como uma lupa no profundo ei é tu é tu por que que tu tá bravo ei é tu por que que tu tá bravo eita mesmo a palavra nos envergonha ela vai no íntimo dos pensamentos e desejos nada em toda criação está escondido de deus tudo está exposto descoberto desnudado diante dos seus olhos se deus viu como eu sempre afirmo do que adianta se esconder de qualquer outra pessoa ele já tá vendo então essa consciência Marlo Jones falou isso que precisamos estar conscientes que nós em Cristo Jesus estamos na presença de Deus diferente dos nossos irmãos do antigo testamento que entravam na presença Cristo nos colocou na presença nós estamos 25 horas diante da presença de Deus não conseguimos sair da presença dele porque Cristo nos colocou na presença dele esse é o poder da palavra a palavra santifica porque tudo aquilo que a palavra me diz ela já me diz diante do testemunho que eu estou na presença de Deus aí não tem como eu escapar porque quando eu pensar assim vou dar uma engambelada nesse versículo aqui eu estou aqui é mesmo somos habitados por essa presença e por essa consciência nós fomos refeitos e colocados na presença dele Paulo ousa dizer aos gálatas se não me fala a memória que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais é tão surreal o peso e a consciência da palavra que o testemunho de Paulo a nosso respeito já é no tempo futuro na perspectiva de Deus ou você nunca se perguntou quando ele escreve aos romanos e diz aos santos que estão em Roma quem são esses santos que estão em Roma convertidos então não somos o que ele está dizendo em nossa análise imediata mas os somos no decreto eterno e soberano de Deus Jesus aqui na cruz diz está consumado o Anderson está perdoado justificado e é santo o senhor foi para o trono entre a cruz e o trono tem um intervalo que a gente chama na teologia de santificação já ainda não ele olha para mim e diz você é santo eu olho para mim e digo não sou aí ele do trono de glória diz então venha para tentar experimentar o que eu estou falando ao teu respeito eu não te culpo mais Romanos 8 1 não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus que não vivem segundo a carne mas segundo o Espírito então esse eu não sou o Senhor fala caminha para você ver o poder daquilo que agora eu testemunho sobre ti venha então não tente no seu braço só se renda venha venha no caminho gente caminho você caminha Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida caminho se caminha vida se vive verdade se pratica venha caminhe sobre mim viva o que eu propus não é testa venha se jogue e nós deveríamos aprender com os salmistas o texto mais longo da bíblia sagrada é o texto de salmo 119 e é maravilhoso e eu só queria ler algumas marcações da minha bíblia sobre esse texto não precisa abrir porque é o dever de casa porque eu não vou citar o verso só vou ler o verso salmo 119 seu dever de casa um texto longo porém vai solidificar o que eu trouxe aqui para você sentir o peso da palavra e só vai decidir sentir o peso da palavra se amar essa palavra entendendo que essa palavra é o antídoto entendendo que essa palavra não é sugestão a bíblia não está sugerindo a bíblia está decretando a bíblia não está opinando a bíblia está normatizando a bíblia não está perguntando o que eu acho a bíblia está revelando o que Deus quer o salmista no salmo 19 diz como são felizes os íntegros os que servem servem a lei do Senhor meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos eu te darei graças por viver corretamente à medida que eu aprender teus justos estatutos obedecerei teus decretos por favor não desistas de mim verso 9 como pode o jovem manter puro seu caminho obedecendo a tua palavra verso 11 guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti verso 16 terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra verso 18 abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei verso 24 tenho prazer nos teus preceitos eles me dão conselhos sábios verso 25 estou prostrado no pó restaura minha vida através da tua palavra verso 30 escolhi o caminho da verdade decidi viver de acordo com os teus estatutos verso 37 desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra verso 43 não retires de mim a tua palavra da verdade verso 47 como tenho prazer em teus mandamentos como como os amo celebro os teus mandamentos que amo e os teus decretos e em teus decretos medito verso 53 fico furioso com os perversos pois eles rejeitam tua lei teus decretos são tema das minhas canções na casa onde tenho vivido a noite penso em quem tu és senhor portanto obedeço a tua lei assim passo os meus dias obedecendo as tuas ordens enquanto você viver uma vida medíocre reagindo a uma teologia de sucesso achando que a bíblia sugere você nenhuma bíblia vai ter porque você julga que ela não é a prioridade você até ouve pregações você tem uma bíblia nossa pregação do Anderson hoje pregação do Dave Leonardo a última do canal vai lá vá com bíblia porque homens de Deus erram você sabia palavra não quanto a gente não se entregar a essa realidade a gente não vai conseguir ver na nossa vida aquilo que o próprio evangelho chama de vida aquilo que o próprio evangelho chama de progresso a palavra a palavra a palavra o amor a palavra a obediência a palavra a rendição a palavra deixar ela cortar deixar ela fazer o trabalho abriu a bíblia e deixar ser nocauteado já sabe faça igual o Whindersson finja que está tudo bem mas não tem é o popó pode fazer pose que está tudo bem rir depois mas não tem como é o popó e eu achei até que o popó seria gentil não vou pegar leve com o guri pegou nada socou o moleque todo é isso que a palavra tem que fazer com o crente o crente abriu a bíblia a palavra pô 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 a palavra quer a nossa rendição e não a nossa opinião ah eu acho é nada a palavra está dizendo o que ela disse a melhor coisa a fazer é se render falei ontem e mais uma vez repito acho que eu falei domingo retrasado aqui na igreja ah está cheio de igreja inclusiva o que você acha eu acho que está tudo bem é democrático né o direito de fé cabe a todo mundo é bom porque é terapêutico ter comunidades pessoas que te amam e te aceitam mas não é exclusivo porque exclusivo é aquilo que a palavra determina ai né chegaram pra mim e falaram nossa abriram uma igreja homoafetiva aqui em Itaguatinga Sul o que o senhor acha acho legal todo mundo tem direito de fé tudo bem mas gente a palavra de Deus diz o seguinte se eu abro a palavra a palavra é exclusiva o evangelho é exclusivo o redentor é exclusivo o céu é exclusivo na terra a gente pode abrir qualquer porta inclusiva mas não pode esquecer que o caminho estreito é uma jornada exclusiva o céu é exclusivo não é inclusivo você está aqui irmão? com todo respeito a qualquer crença ideologia e opinião a gente pode crer que Jesus é uma girafa a gente tem direito de tudo e o Estado está aí pra dar essa liberdade de culto mesmo eu adoro a árvore você tem que ser respeitado pra mim tudo bem eu não vou entrar nessa discussão porém se é fé evangélica só é eterna se for pregação exclusiva o que a Bíblia diz a respeito de incluir agora e o Senhor excluir mais tarde é o caminho da vida é estreito e pouco se ajeitam a ela porque você tem que temer amar e obedecer a palavra porque a palavra é a lixa que te lixa pra caber no tamanho certo do tamanho da porta que foi proporcionada Jesus diz a porta que eu proporcionei é estreita e pouco se adequam eu tenho que me adequar ao tamanho da porta porém largo espaçoso é o caminho que conduz a perdição e muitos se encontram com ela um evangelho fácil me dá um caminho largo um caminho largo não me ofende e um caminho que não me ofende é um caminho onde eu posso ser surpreendido pela majestade santa e gloriosa e exclusiva de Jesus então o que a gente tem que fazer ao ser igreja perceber se a pregação é exclusiva de um céu exclusivo de um salvador exclusivo de uma santidade exclusiva fé que me inclui e não me custa irmão eu não sei se você é crente besta eu não sou eu não quero ir para a igreja para ser aceito eu quero ir para a igreja para ser transformado para ser aceito eu fico em casa porque já sou lá se eu saio de casa para ir para a igreja não é porque eu quero aceitação é porque eu quero transformação eu quero o cego eu quero vida eterna o caminho estreito é uma vida de santidade do que importa ai olha eu fui de uma igreja que me aceitou como eu sou porque a gente foi iludido que a nossa existência não é um problema nossa existência é um ato de rebelião a Deus mas Deus providenciou nele mesmo o pagamento do que devemos a ele não conseguimos pagar você não entendeu isso que o seu problema não é o diabo o seu problema não é o pecado o seu problema é a santidade de Deus Deus está irado contra aquilo que a humanidade fez contra ele o débito é impagável ai ele disse eu vou oferecer minha graça minha trégua eu vou pagar em mim mesmo eu vou me expressar na existência por meio de um corpo até escolhi uma mulher chamada Maria ela vai ser a mãe da minha humanidade eu vou nascer eu vou assumir matéria e eu vou mostrar para vocês o exemplo de vida santa perfeita e focada na eternidade e vou ser o preço inocente por todos os culpados da existência eu pago o que vocês me devem reconhecendo que é impagável o nosso problema é Deus perguntaram para mim pastor Andres se o inferno é que você não entendeu a ira do cor gente em apocalipse não fala que o leão da tribo de Judá está irado lá em apocalipse está escrito que o pessoal gritava assim livra-nos da ira do cordeiro eu nunca vi um cordeiro bravo eu nunca vi um cordeiro bravo então a gente está num tempo existencial terapêutico não pode ofender as pessoas mas as pessoas estão ofendendo a Deus o evangelho é ofensa gente treva luz céu terra céu inferno é ofensa então olha só eu ofendi alguém ao falar aqui sobre igreja inclusiva e céu exclusivo ofendi depreciei xinguei alguém mas é ofensivo se ouvirem vão ficar chateados claro que vão porque o evangelho não propõe a vida na terra o evangelho propõe a vida eterna e para essa transição o dono da existência tem que autorizar é como passar pela alfândega como passar pela polícia federal da fronteira de qualquer país quando você descer na aeronave minha maior tristeza é ir na Inglaterra toda vez que eu vou fui duas três vezes meu Deus é para mim até hoje a pior fronteira que eu já passei é três horas de enquadro quatro na última foi engraçado tiveram que ligar para o pastor que estava me levando e falaram vamos liberar a entrada mas diga para ele que ele não tem cara de pastor que eu não não sei falar inglês eu falo caramba é isso até a cidade de Deus irmão tem fronteira tem muro colunas anjos espada não é inclusivo não macho é exclusivo só vai entrar quem ele permite assim como a gente só entra num país se a autoridade permitir três horas para o cara esquadrinhar minha vida avaliar minha expressão corporal como eu reajo se eu estou nervoso e a gente acha que ai Jesus o evangelho é sem critério se nenhuma nação é sem critério mas você acha que a nova Jerusalém vai ser sem critério está lá escrito que a gente entra pelas portas e quem fica de fora então é a palavra que a gente tem que buscar e não a nossa conveniência querido irmão não o nosso ego é a palavra deixa a palavra fazer o trabalho deixa a palavra te responsabilizar deixa a palavra te empoderar te enquadrar te cobrar e se você for restituído pelo meio da palavra se a palavra te der uma cura que cura irmão ela tem consequência eterna que glória aleluia mas foi por meio da palavra se renda a palavra pai nós te agradecemos e te louvamos por essa noite que a pregação da tua palavra que essa mensagem entre de fato no coração dos teus filhos pai faça morada mude o que pensamos mude o que somos sem ti e use-nos para a glória do teu nome a tua igreja te louva a tua igreja te adora e a tua igreja se rende ao poder da tua palavra pedindo e clamando ao senhor que o teu filho seja glorificado em todas as nossas escolhas e através do nosso estilo de vida em nome de jesus amém hoje celebraremos a ceia do senhor todos receberam quem não recebeu levanta a mão eu também não enquanto a diaconia se prepara tem uns três banners meus aí põe na tela da atena em julho nós teremos o encontro global do machonaria global porque vem alguns amigos também de fora extrema devoção nesses dois anos de projeto que a gente trabalhou com os homens a gente trabalhou muito a questão do caráter o caráter do homem cristão fragmentado ele era o raimundo pé na igreja pé no mundo então ele era infiel na semana queria ser fiel no domingo então a gente bateu muito nos homens nesses últimos dois, três anos de projeto no aspecto moral familiar sexual e por aí vai mas agora chegou a hora da cereja porque o problema do ser humano não é apenas um problema moral é principalmente um problema de idolatria ou adoração e porque extrema devoção a gente colocou porque vai ser uma pegada mesmo de adoração a gente vai falar menos ou quase nada sobre o seu caráter nesse encontro e a gente só quer como diz o Luiz Hermínio chapar mesmo permitir que Deus encontre teu coração caído teu altar quebrado sabe porque por exemplo se você for um adorador você se torna um guardião moral inevitavelmente se você aprender o que a gente vai ensinar sobre adoração como glorificar Deus quase todos os seus problemas serão resolvidos porque os seus pecados é uma questão de idolatria você deixou de adorar e começou a idolatrar alguma coisa então a gente vai ter o pastor Jack né nosso siamês o Rada o pastor Dinho nosso irmão ali de Vitória o Tiagão do Rap vai estar com a gente Anderson Freire vai estar com a gente a deputada Ana Campagnolo também vai estar com a gente ali acho que a única pregação moral que vai ter é a dela né mas o resto ali todos nós vamos pelo caminho de adoração e a dela vai falar sobre a masculinidade mais na perspectiva política e filosófica da questão como uma ativista antifeminista que ela é o Jason Lee Jones né que é o ministro de louvor dos Estados Unidos vai estar com a gente um colega nosso de Portugal pastor em Portugal pastor Nuno Ornelas e o aleluiado lá o pastor Eliseu Rodrigues assembleano que você conhece e gosta então são limitadas as vagas machonaria.com já está disponível não se confunda porque são vários tem os pockets que é os encontros pequenos até esse encontro maior mas está disponível lá com preço promocional ainda não é Rada acho que o valor cheio é R$ 1.500 mas está em promoção lá por R$ 800 e dá para parcelar em cartão num montão de vezes lá 10 vezes se você quiser então fica de fora só se você quiser então corre muita gente acho que tem umas R$ 50 já e a gente vai até R$ 100 nessa promoção então a gente só tem disponível R$ 50 e disponibilizamos para os irmãos da igreja aqueles que querem ir tem que fazer isso de maneira antecedida para na boca do gol não perder tá bom? pode passar dia 1, 2 e 3 de abril a gente vai ter o que a gente chama de santidade social vai ser um treinamento integral de três dias de como o cristão atuar na esfera pública através da justiça social do reino de Deus tanto em aspecto social político criar projeto mobilizar arrecadação de recurso como criar um projeto na igreja como criar um projeto fora da igreja como criar uma ONG como achar o dinheiro como estabelecer a equipe de voluntariado e tal e toda a equipe do hub vai estar ali disponível o pastor Alex é um convidado porque ele é pastor líder de toda uma comunidade de surdos em Brasília tem um filho dele também e ele ali vai falar sobre a igreja inclusiva como a igreja pode atuar de maneira relevante por meio dessas questões santidadesocial.com é o site onde você faz a sua inscrição tá bom? as alimentações estão inclusas só não está incluso hospedagem para quem vier de fora então café da manhã almoço e o lanche a noite ali no término da palestra está incluso também e todo o material que você vai receber também está incluso pode passar sábado que vem dia 19 a gente vai ter lá no hub jantar para empreendedores empresários cristãos líderes podem ir e profissionais liberais também podem ir tá bom? limitado também se você for cadê o Bezalel? Bezalel dá uma olhada para trás aquele é o Bezalel solteiro mas tem que passar pela entrevista com a Keila a mulher que tentar se relacionar com o Bezalel tá bom? a gente está aceitando currículos aí aí você vai dar o seu nome para o Bezalel Bezalel eu vou meu nome é tal e o meu WhatsApp tal então a gente vai ter a presença de dois amigos de Brasília que são chefes de cozinha renomados e são sócios ali na Alegre Café no Sudeste agora acho que abriu uma unidade também na Asa Sul se não me fala a memória é um misto de restaurante com padaria as tortas são maravilhosas o Ricardo Ariel é um irmão católico aleluia daço mas cristão que muito cristão que eu conheço e ele como chefe também tem a perspectiva teológica dele que ele chama de Jesus operário é o Jesus trabalhador eu não consigo servir um Deus que não consegue trabalhar então meu Deus é um Deus operário é um Deus servo social e ele gosta muito de treinar a molecada principalmente se envolveu com crime ou teve uma medida socioeducativa para cumprir ele treina essa molecada e emprega ela o resultado desse encontro também montará a cozinha no hub está pronto o espaço vai montar a cozinha e um novo projeto nasce lá que projeto é esse? os dois chefes renomados vão fazer intercâmbio com os restaurantes que eles conhecem e eles falaram dessa demanda os restaurantes de Brasília tem escassez de mão de obra então o que a gente vai fazer em Samambaia não só com essa molecada infratora a gente vai fazer com todo aquele que tiver interesse obviamente que o foco principal é a molecada infratora reabilitar ressocializar eles mas a gente vai estendendo aos poucos também para toda a comunidade até para os irmãos em breve essas empresas dão a luva para o treinamento do garoto e esse garoto treinado agora como um profissional vai direto ser empregado nessa empresa então vai ser muito bom sábado vai vir o Matheus Hockenbach é o primeiro ali o novinho tem 21 anos 22 anos é um garoto que tem uma graça de Deus surreal né um grande empreendedor com muitos resultados significativos no que faz né e ele tem vai dar uma palestra lá como ficar rico obviamente que não é sobre o dinheiro aí é a pegadinha do malandro então ele vai dividir com a gente lá o que está acontecendo entre ele e Deus nessa sociedade para que ele consiga fazer o que ele está fazendo e achou um nicho de mercado muito relevante e tem feito uma diferença maravilhosa então é você não pode chegar lá de supetão você tem que confirmar receber o convite a confirmação no seu whatsapp tá bom então não chegue de supetão por isso decida e dê o nome ali para o Bezalel tá é isso né tem mais algum só isso amém Deus é bom sábado que vem 19 horas tá bom e quem não conhece o hub melhor ainda quem é profissional liberal aí que eu acho que tem que ir para aprender a organizar porque por exemplo quem é liberal e tá em home office irmão é passei um pouco por isso é uma desordem doida principalmente porque mistura com a rotina da casa a gente não consegue dar limite e a gente não consegue ter resultado trabalhando dessa maneira então é bom estar com a gente ali para conseguir organizar as ideias e dar um fluxo melhor para a sua produção amém todos receberam os elementos da ceia fique de pé amém amém